Música Vamos lá, essa primeira questão que a gente escolheu, pessoal, é uma questão de sistemas conservativos mecânicos, conservação de energia, causa e efeito dos movimentos, também uma habilidade do Enem. Nessa reta final, vale muito você focar essas habilidades. São 30 habilidades de ciências da natureza, e essas 30 habilidades vão estar na prova. Então, a gente tem que focar nessas habilidades que o Enem vai trazer para a gente. Então, essa primeira questão que eu escolhi é uma questão de conservação de energia, causa e efeito dos movimentos. Vamos lá, Ela. O bate-estacas é um dispositivo muito utilizado na fase inicial de uma construção. Ele é responsável pela colocação das escadas, das estacas, na maioria das vezes, de concreto, que fazem parte da fundação de um prédio, por exemplo. O funcionamento dele é relativamente simples. O motor suspende, através de um cabo de aço, um enorme peso, martelo, que é abandonado de uma altura, por exemplo, de 10 metros, e que acaba atingindo a estaca de concreto, que se encontra logo abaixo. O processo de suspensão e abandono do peso sobre a estaca continua até que a estaca está na posição desejada. É correto afirmar que o funcionamento do bate-estacas é baseado no princípio da conservação de energia. Desta forma, calcule a velocidade do peso ao colidir com a estaca. Pessoal, preste atenção na questão que há uma figura. E figura é uma das mídias utilizadas pelo Enem para fazer a avaliação. Então, a gente precisa interpretar a figura para poder resolver essa questão. Está ok? Sempre, ou quase sempre, nas questões de física tem uma figura. Pelo menos na prova do Enem vai ter figura para você interpretar. Está certo? Seja uma tabela, seja uma figura, seja um gráfico, como o Hugo falou no início. Então, dá uma olhada lá na estaca, na figura, que a estaca está a 10 metros do solo. Quando ela for solta, ela não vai cair no solo. Ela vai cair sobre a estaca. O martelo vai ser solto e cai sobre a estaca. Qual é a altura da estaca na figura? 2 metros. Então, a gente precisa ter atenção nisso aí. Eu tenho um martelo que está a 10 metros do solo e uma estaca que possui 2 metros de comprimento. Vamos lá resolver essa questão. Passando no momento agora. O princípio da conservação de energia. O próprio enunciado me deu essa dica. Eu vou analisar em cada ponto qual a modalidade da energia mecânica envolvida para poder resolver essa questão. No primeiro ponto, lá em cima, o martelo tem energia potencial gravitacional, devido à sua altura. E ele é abandonado. A velocidade inicial é zero. Consequentemente, a única energia que o martelo tem na parte superior é a energia potencial. Ok? Ao abandonar esse martelo, ele vai perder altura e vai ganhar velocidade. Então, ele vai perder energia potencial e ganhar energia cinética. Está claro isso? Ok? Quando ele tocar a estaca, ele vai ter energia cinética. Mas ele está a 2 metros do chão, porque ele vai bater na estaca. Ok. Só que ele foi abandonado em 10 metros. Então, qual a altura que ele vai cair, gente? Se eu for abandonado de 10 e vou tocar numa estaca 2 metros, eu vou cair uma altura de 8 metros. Então, eu desprezo agora esses 2 metros abaixo e levo o nível para a estaca. E ali eu só vou ter energia cinética. Ok? Vamos lá? Então, eu vou igualar a energia mecânica nos dois pontos. Quem passou o slide? Pronto. Energia mecânica igual... Dá uma segurada aí um pouquinho. Energia mecânica de A igual à energia mecânica de B. No ponto A, como nós vimos, só tem energia potencial gravitacional devido à altura. E quando eu tocar na estaca, a energia cinética. Igualando as energias. Energia potencial MGH. Energia cinética Mv² sobre 2. Tem um termo comum. Qual é esse termo comum? A massa. Então, a massa pode ser cancelada. Então, vamos cancelar essa massa. Cancela a massa. E aí nós temos agora só a dependência da altura em relação à velocidade na qual ele vai atingir. Continuando aí, nós vamos ver um pequeno desvio. Não esqueçam o que está aqui. Erros técnicos, palhas técnicas. Vamos esquecer esse lado de cá e vamos pensar aqui. A gravidade 10, altura 8, lembrando, cuidado na figura, altura 8, de 10 metros até 2 metros. 8 vezes 10, igual a V² sobre 2. Esse 2 que está dividindo vai passar multiplicando. Então, a gente vai ter V² igual a 80 vezes 2, 160, a raiz quadrada de 160 dá 12,65, aproximadamente, 12,65 metros por segundo. Beleza, gente? Então, é uma questão que eu classificaria como uma questão fácil. Ok? É uma questão fácil. lembre-se que no Enem existe o TRI. Ok? Então, a gente vai sempre começar a fazer a prova pelas questões fáceis. Aquela questão que você lê e já sabe como faz. Tranquilo? Vai lá, Hugo, na bola. E aí, vamos embora. Eu escolhi um assunto aqui para falar com vocês, que é o assunto de ondulatória. Ok? Uma das habilidades do Enem. Com certeza, você tem que estar preparado nela. Então, vê só. O que vai ser uma onda? São perturbações do meio. Beleza? Só um breve resuminho. São perturbações do meio. Oi? Estou te perturbando. É, aí... Depois eu estou mostrando um negócio. Vamos lá. São perturbações no meio que transportam energia, mas sem transportar matéria efetivamente. Ok? Aí você pode dizer, não, Hugo, peraí. Eu vou para a praia, vejo lá o surfista, pegou uma onda e tal. Galera, ali já não é mais a onda. A onda é no processo de formação. Pode perceber que quando a onda passa pelo surfista, ele... A onda, antes de quebrar, ele é arrastado por ela? Não. Ele só faz no máximo assim, ó. Ui. Ele dá uma subidinha. E um é o quê? De novo, Hugo, de novo. A sonoplastia foi ótima. De novo, vai. Ui. Boa. Só dá uma subidinha e uma descida. Você pode perceber que ele não é deslocado efetivamente por essa onda. Ok? Então, a função da onda é transportar energia, mas ela não vai transportar matéria efetivamente. Ok? Então, ondas, eu costumo dizer que são as formas como o universo às vezes tenta se comunicar com a gente através de ondas eletromagnéticas e tal. E isso é muito legal. Vamos passar aí. Com relação à natureza de uma onda, a gente pode caracterizar as ondas como sendo ondas mecânicas, que são aquelas que vão precisar de um meio material para se propagar. Por exemplo, o som. O som é a principal onda mecânica que a gente vai estudar. inclusive, existe um assunto que é só para ele, que é a parte de acústica, que tem caído muito no Enem, principalmente no PPL. Ok? E a gente vai ter aí o som, como se caracterizando, como a principal onda mecânica. que precisa de um meio material para se propagar. Anota isso aí. É importante. Vamos continuar. Com relação às ondas eletromagnéticas, uma coisa que você tem que estar ligado é em relação ao espectro eletromagnético. As ondas eletromagnéticas são ondas que se propagam de acordo com a oscilação do campo elétrico e campo magnético perpendicularmente entre si. Beleza? Oscilando perpendicularmente entre si. e aqui você tem que estar muito ligado nisso aqui. No espectro eletromagnético. Ok? E entender um pouquinho desse espectro eletromagnético. Eu vou ter aqui no espectro eletromagnético uma definição de comprimentos de onda e frequência onde as primeiras aqui possuem maior comprimento de onda menor frequência e aí eu quero que você associe uma coisa. Frequência está diretamente ligada à quantidade de energia. Ondas que têm menor frequência têm uma menor energia associada a elas. Mas a coisa boa é que elas têm um alto poder de difração e esse alto poder de difração vai permitir que essas ondas desviem de obstáculos mais facilmente. Então eu tenho aqui ondas de rádio. Você pode ver os celulares eles funcionam com ondas de rádio porque essas ondas elas têm muitos obstáculos para desviar. Eu tenho prédios eu tenho campos abertos então quanto maior for esse comprimento de onda ou seja menor essa frequência eu vou ter uma maior capacidade de desvio dessa onda. E aí a gente vai subindo a gente passa por ondas de micro-ondas que você com certeza já ouviu falar até porque o seu aparelho micro-ondas em casa ele emite essas ondas que tem um alto poder de absorção pela molécula de água o seu micro-ondas em casa esquenta basicamente água através de ressonância ok então ressonância fenômeno importantíssimo muito importante olha lá os fenômenos ondulatórios são habilidades do ENEM vocês sabem o que é ressonância gente isso mesmo galera ressonância é transferência de energia de um meio oscilante para outro meio oscilante que tem uma frequência de vibração igual ok então dois corpos entram em ressonância quando há uma transferência de energia de mesma frequência beleza e é essa é essa transferência de energia que permite por exemplo que uma cantora quebre uma taça por quê porque ela ajusta a frequência da sua voz a frequência de vibração natural dessa taça então não adianta chegar lá e dar um grito como se fosse o maior grito do mundo é não quebrou então tem que ser com a frequência específica ok então se liga aí que frequência é o ponto de chave de ligação quando a gente fala de fenômeno ressonante e aí a gente vai subindo para a radiação infravermelha que tem no seu controle remoto da sua casa e também está associada a ondas de calor agora mesmo eu estou sentindo o calor de ratunde emanando para mim na faixa do infravermelho sempre a gente emite radiação infravermelha ok aqueles óculos de visão noturna eles nos permitem enxergar justamente o que essa radiação radiação infravermelha e aí a gente entra no espectro da luz visível que são o que são as cores que a gente consegue ver na verdade quando a gente fala de luz é em relação às cores que a gente consegue enxergar e pode perceber um pouquinho aqui que eu tenho infravermelho ok logo aqui eu tenho luz visível que vai variar de onde do vermelho até o violeta e aí a gente entra no espectro do ultravioleta que são o que são ondas que elas tem um poder de penetração maior e são responsáveis por aquele bronze que você tem quando vai pra praia aquele bronze maroto tipo o meu aqui né tô bronzeado aí a gente vê quando falta tá aí é que tá faltando então aí você vai ter raios UVA raios UVB onde raios UVA UVB e UVC estão associados às quantidades de energia e aos poderes de penetração na pele ok com relação a esses poderes de penetração a gente vai chegar nos raios X e raios gamma que são os raios mais ionizantes quando a gente fala ionizante é a capacidade realmente de modificar uma estrutura molecular ok se embora vamos lá próxima continua agora pronto então vamos embora aqui quando a gente vai falar de onda é importante a gente ficar ligado nas características dentre elas o que frequência e comprimento de onda volta um pouquinho o slide aí rapidinho só uma coisinha não voltar tipo pra trás valeu é isso aí então ó eu quero só que tu se ligue numa coisa quando a gente vai pegar pra você lembrar dos espectros na ordem é muito importante por quê? porque quanto mais quanto maior vai ficando a frequência maior tá a quantidade de energia associada então é importante que tu saiba a ordem aí tu vai pegar uma palavra aí anota aí onde tu tiver sei lá na testa na mão na perna no caderno anota em algum lugar tu vai anotar a palavra assim ó ramilux g ramilux g onde a sequência é rádio microondas infravermelho luz ultravioleta raio x e raio gama frequência aumentando quantidade de energia aumentando comprimento de onda diminuindo frequência aumentando energia aumentando comprimento de onda diminuindo beleza agora vamos passar vamos embora e aí eu tenho esse é o formato de uma onda beleza pra gente poder estudar onde eu tenho aqui o comprimento de onda que é a distância entre duas cristas que são os pontos de máximo aqui ou dois vales que são os pontos de mínimo essa distância entre esses pontos vai caracterizar o comprimento de onda dessa onda vê que onda vamos lá então quando a gente fala aqui pra calcular a velocidade de propagação dessa onda eu vou pegar apenas o que o comprimento de onda e multiplicar pela frequência dessa onda e essa frequência ela é responsável por passa aí vamos embora cor e nota nota musical quando a gente falar em acústica ora se não eu canto que só você tem um cantinho bom realmente eu já vi por aí vamos embora então passando vamos nessa a gente vai fazer uma questãozinha bem simples no exame de ultrassom um breve pulso sonoro é emitido por um transdutor constituído por um cristal peso elétrico que é isso aí sei lá não me importa continua nesse cristal um pulso elétrico provoca uma deformação mecânica na sua estrutura que passa a vibrar originando uma onda sonora de modo análogo a um alto falante o pulso de ultrassom é enviado através do corpo parcialmente refletido nas diferentes estruturas do corpo diferenciando tumores tecidos anômalos e bolsa e bolsas contendo fluidos contendo fluidos o pulso é detectado de volta pelo mesmo transdutor que transforma a onda sonora em um pulso elétrico visualizado em um monitor de vídeo isso ele está explicando basicamente como é um exame de ultrassom pode passar aí por favor sabendo que a velocidade de propagação das ondas de ultrassom nos tecidos humanos é de 1540 metros por segundo e que pode ser detectada uma estrutura de dimensão igual a 1,5 milímetros importante isso aí ele deu a velocidade em metro por segundo porém a estrutura foi de dimensão igual a 1,5 milímetros determine a frequência do pulso elétrico utilizado na formação da imagem no monitor de vídeo Hugo, rapidão olha só ele lê um texto enorme que se ele excluísse aquele texto você resolveria a questão essa é a famosa questão com texto ela tem texto ela não é contextualizada tá então vale lembrar vocês que às vezes quando a questão tem muito texto vá para o final dela leia a pergunta porque de repente você lê aquela pergunta e você já consegue resolver você ganha tempo e cansa menos e não a prova do Enem numa maratona dessa gente isso é fundamental tá vai lá Hugo outra dica que a gente pode te dar com relação a isso é que geralmente se você a partir de hoje quando for fazer uma questão de física lembra disso você vai olhar e vai procurar vai ter geralmente um assim sabendo que considere que é aí que a questão começa a se apresentar para você o resto é enrolação beleza justamente então vamos lá passa aí eu tenho aí os dados onde a velocidade é 1540 metros por segundo comprimento de onda 1,5 milímetros que aí eu vou passar para metro que é apenas multiplicar por 10 a menos 3 beleza na resolução a gente vai aplicar a equação fundamental da ondulatória v igual a lambda f isolando a frequência que é o que eu preciso saber eu vou ter 1540 dividido por 1,5 vezes 10 a menos 3 esse 10 a menos 3 que ele vai subir invertendo o sinal do expoente aí vai 10 a terceira ou seja eu tenho 1026 vezes 10 a terceira o que nos dá 1,02 vezes 10 a sexta é importante você estar ligado nas questões de ondas nos múltiplos e submúltiplos das potências de 10 onde 10 a sexta vai representar o prefixo mega ok eu tenho quilo 10 a terceira mega 10 a sexta giga 10 a nona e tera 10 a 12 justo o que nos dá como resposta a letra A e aprovados claro né perfeito ora se não então vamos na próxima mais uma de ondas fenômenos ondulatórios posso ir nessa vou nessa agora mais uma de ondulatória essa envolve fenômenos ondulatórios gente vejam que já é a segunda questão de ondulatória porque nos últimos anos do Enem é um dos assuntos que mais vem caindo na prova tá então a gente tem que ter bastante atenção principalmente aos fenômenos ondulatórios ok então vamos lá a questão as ondas no mar sempre despertam a imaginação das pessoas mas como deve funcionar esse mecanismo fantástico da natureza como essas ondas se formam para explicar tal fenômeno um professor numa aula no laboratório de física fez para seus alunos a experiência que se descreve a seguir tem uma figura gente mais uma vez uma questão com uma figura dá uma olhada nessa figura rapidamente do lado esquerdo do lado esquerdo nós temos as frentes de onda essas linhas na sequência que nós chamamos de frentes de onda essas frentes de ondas representam o comprimento da onda então pela própria figura você consegue perceber que o espaço entre uma frente e outra no lado esquerdo é maior do que o espaço entre uma frente e outra do lado direito então eu já concluo a partir da figura que o comprimento de onda 1 é maior do que o comprimento de onda 2 está claro isso então muita atenção na figura vamos lá inicialmente ele enche de água um recipiente retangular em que há duas regiões 1 e 2 de profundidades diferentes esse recipiente visto de cima está representado na figura no lado esquerdo da região 1 um professor coloca uma régua a oscilar verticalmente com frequência constante de modo a produzir o trem de ondas esse trem que está representado pelas frentes de onda beleza pode passar o slide por favor as ondas atravessam a região 1 e propagam se na região 2 até atingirem o lado direito do recipiente na figura as linhas representam as cristas das ondas dessas ondas beleza 3 3 alunos que assistem ao experimento fazem então as observações vamos analisar a observação de cada aluno tá primeiro Bernardo a frequência das ondas na região 1 é menor do que na região 2 galerinha o fenômeno que está associado a esse experimento é o fenômeno da refração uma coisa importantíssima na refração a frequência não se altera na verdade em praticamente todos os fenômenos todos os fenômenos tirando o efeito dupla que é uma frequência aparente mas nos fenômenos ondulatórios a frequência não se altera a frequência é uma grandeza da física que pertence ao emissor da onda ou seja a régua do professor lá balançando foi que emitiu essa onda então a frequência de todo o movimento é da régua do professor provocando essa perturbação tranquilo vai depender sempre da fonte emissora sempre da fonte emissora sempre do emissor a frequência depende do emissor tá ok então não se altera então Bernardo infelizmente se equivocou falso Rodrigo não sou eu não tá Rodrigo eu tinha que ter botado o Hugo né errando poderia não eu ia botar você acertando que isso Rodrigo a velocidade das ondas na região 1 é maior do que na região 2 sim ou não vamos analisar isso daqui a pouco vamos analisar isso daqui a pouco Juliana o comprimento das ondas na região 1 é maior do que o comprimento das ondas na região 2 acho que esse aí na figura já dá pra matar né mas passa aí o slide rapidão vamos lá vamos pra essa resolução ó gente é o seguinte quando essa onda ela passa de uma região mais profunda para uma região mais rasa algumas características da onda muda com ela vai mudar a velocidade e vai mudar o comprimento de onda que deu pra nós perceber percebermos na figura tá claro na figura você percebe isso ok então quando ela passa a se propagar no meio mais raso o comprimento de onda diminui consequentemente a velocidade também diminui lembrando que a frequência se mantém constante com a frequência constante a velocidade e o comprimento da onda são grandezas diretamente proporcionais tá claro então quando a onda passa de um meio mais raso pro meio mais fundo o contrário a velocidade da onda tende a aumentar e o comprimento aumentar quando a onda passa da região mais profunda pra região mais rasa o comprimento e a velocidade diminuem ok gente então lembre novamente frequência não se altera e nesse caso o que está alterando é velocidade e comprimento então numa refração a velocidade e o comprimento de onda são grandezas diretamente proporcionais se aumentar a velocidade aumenta o comprimento se diminuir a velocidade diminui o comprimento então a gente conclui que Juliana e Rodrigo estão corretos não é isso? qual é a alternativa a gente letra é de exatas eu lembro logo de física é eu amo física tem coisa mais importante no mundo não tem gente pelo amor de Deus não aí não conta cara aí não conta vamos lá Hugo tu vai com essa ou sou eu ainda? vai embora contigo sou eu a gente está só mostrando aqui a figura tá gente pra você perceber dá uma sacada aqui na figura eu tenho uma onda aqui o comprimento dessa onda é de 150 km uma oscilação completa uma oscilação completa tem que passar por um vale que é a parte mais baixa e por uma crista e voltar pro mesmo ponto de onde ela estava oscilando ok? sempre dessa forma então essa oscilação numa profundidade de 4 mil metros vai me dar um comprimento de quanto? 150 km agora veja só aqui o comprimento dessa onda como é bem menor a profundidade é menor preste atenção no detalhe importantíssimo gente olha a altura dessa onda 1 metro olha a altura dessa onda 5 metros essa altura tem um nomezinho específico quem lembra? isso mesmo amplitude o que aconteceu ali gente foi que a onda perdeu energia cinética lembra aqui o que o Gui falou? a onda carrega consigo o que gente? energia então ela perdeu velocidade não é isso? então ela perde energia cinética e ela ganha energia potencial aí o que acontece com a amplitude? aumenta a energia potencial da onda está atrelada a amplitude dessa onda então ao diminuir a velocidade a altura da onda aumenta a amplitude aumenta ela ganha energia potencial em detrimento a perda da energia cinética isso é importantíssimo tá gente? beleza? pode passar lá a energia a gente está falando sobre a questão da profundidade que da maior profundidade para a menor ela diminui e da menor profundidade para a maior profundidade a velocidade aumenta ok gente? sou eu ainda né Hugo essa questão? pode ir vai simbora simbora? mais uma outra de ondulatória outra de fenômenos ondulatórios essa é aquela velha história de desligar o celular quando você está em voo quando você vai andar de avião eu como nunca andei de avião nunca andei mentira ó gente avião ele usa o rádio as ondas de rádio do avião eles usam eles usam na verdade uma frequência que é muito próxima às frequências de celulares lembra que o Hugo falou quais são as frequências que o celular utiliza gente? frequências de que? de ondas de rádio lembram disso? porque ela tem um grande poder de que? de sofrer difração de contornar obstáculos tá ok? então por que eu devo desligar o celular quando o avião vai decolar? não é? pra não atrapalhar a comunicação do piloto com a torre de controle vamos ver isso aí ó em viagens de avião é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas o procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle a propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de ele quer saber por que isso acontece qual é o fato importantíssimo gente pra que isso aconteça é a frequência da onda Hugo acabou de falar sobre isso Hugo acabou de falar que a energia da onda está associada a sua frequência então esses dois emissores o rádio e o celular por exemplo eles tem frequências muito próximas que pode causar uma interferência que a gente chama de interferência destrutiva aniquilação da onda ok essas interferências destrutivas elas ocorrem quando uma onda encontra a outra onda elas interagem entre si algo que nós chamamos de interferência a onda se destrói quando uma onda encontra a outra em crista e a outra em vale ok a crista é a parte superior da onda o vale é a parte inferior então se houver o encontro de uma crista com um vale pode haver a aniquilação dessa onda que também pode vir com o nome oposição de fase oposição de fase justamente oposição de fase porque a gente fala fase crista para cima fase vale para baixo oposição de fase crista para cima vale para baixo encontrou em oposição de fase aniquila a onda se encontrar em fase aí vai haver uma soma não é gente eu vou somar então eu vou ter um ganho ali então eu vou ter um reforço eu vou ter uma interferência construtiva ok é basicamente assim você vai ter duas ondas em fase interferência construtiva em oposição de fase interferência destrutiva ok então a gente pode aniquilar essa onda fazendo com que haja uma dificuldade de comunicação entre a torre de controle do avião e o piloto que está na aeronave ok gente então aí nessa questão a resposta mais condizente com a questão é frequências próximas essa questão caiu no Enem tá gente não recordo bem um ano não eu acho que eu não era nascido nessa época daí eu não recordo tu lembra Hugo tu já era nascido eu não lembro acho que foi 2008 eu nasci em 2009 nem parece nem dá né 2009 é bronca os anos por cedo estão voltando não estou com 22 agora né 22 mais novo que eu vou lembrar tu estás com quanto 23 tu estás velho cara poxa vamos embora vamos embora aí para a próxima pode passar pode passar pode ir passa mais letra C né vai lá e aí a gente vai falar de acústica quando a gente fala de acústica é porque a gente está estudando basicamente o que ondas sonoras beleza e o que são ondas sonoras são ondas longitudinais ok são ondas de pressão longitudinais que precisam de um meio de propagação para se propagar ok esse meio pode ser o que pode ser o ar pode ser o vácuo pode ser o vácuo não não é meio material então af af eu fiquei nervoso foi vácuo não pode tá ok a guerra nas estrelas né é a guerra nas estrelas provou que o som se propaga no vácuo tu ouviu eu ouvi na guerra nas estrelas tinha barulho que só a febre tiff eu ouvi tudinho então quando a gente fala aí de som a gente tem que estar ligado que som é o que eu ouço som é o que eu ouço e o que não seria som ultrassom ou infrassom que tá em faixas que eu não consigo ouvir tá quando eu falo eu não consigo ouvir porque a gente fala que som é para o ser humano mas outros animais podem ouvir essa onda sonora como por exemplo um morcego que ele consegue perceber ondas sonoras na na região do ultrassom bem alto né ele ele escuta frequências bem altas que são sons bem agudos beleza e a frequência baixa grave sons graves grave assim grave a minha voz não é muito ruim então vamos lá eu não acho não som segue fiquei encabulado agora então quando a gente fala de som se liga aí anota aí a frequência é de 20 a 20 mil hertz ok geralmente isso porque geralmente nessa faixa porque muda de acordo com a idade da pessoa pois é cara eu tô chegando numa idade que eu não tô mais escutando algumas frequências a gente vai perdendo o poder auditivo com o tempo com 22 anos já tudo só lembrando só pra dar um adendo nisso aí a gente escuta o som por causa de um fenômeno ondulatório de que gente de ressonância o som chega e faz vibrar quem o tímpano que tá lá dentro do seu ouvido fazendo com que essa informação chegue até o seu cérebro e você interpreta isso como som como som exatamente então vamos lá vamos passar aí com relação às qualidades fisiológicas as qualidades fisiológicas são as maneiras como o nosso corpo percebe esse som ok então quando a gente fala qualidade fisiológica a gente vai ter três qualidades aí que a gente vai focar que são a altura o volume e o timbre a altura está relacionada à frequência do som onde os sons de maior altura são os sons com maior frequência que são os sons agudos os sons graves são os sons de menor frequência que são os sons o que? graves então quando sua mãe você tá lá escutando música no quarto aí sua mãe abaixa esse som bota grave nele arrocha o grave imagina tá ouvindo quer saber minha aí abaixa o som vai ficar o que? peraí faz de novo aí que foi legal quer saber minha regra não veio esse é um som agudo né aí abaixa o som aí vai ficar como? quer saber minha é isso aí foi bom? foi razoável dentro da expectativa foi médio então a gente vai ver ou seja sou medíocre professor o destino da humanidade está nos medíocres quem tem as melhores soluções mediano então vamos lá menor frequência a gente vai ter um som baixo ok com relação ao volume aí tá pelo que tu entende como altura vê que onda e não é onda tu entendeu então quando a gente fala de volume a gente tá se relacionando a intensidade sonora aí a gente divide isso em som forte e em som o que? fraco forte e aí a gente relaciona isso com a amplitude sons son forte e son de mais intensidade né a intensidade maior tem uma maior amplitude porque a intensidade tá associada a energia e energia está associada também a amplitude da onda então maior amplitude som mais intenso ok? com mais energia tranquilo? e é importante tu tá ligado nisso aí porque quando a gente fala de volume isso tem a ver com intensidade sonora tem a ver com nível sonoro a questão dos decibéis e tal e isso influencia no seu corpo eu poderia pegar muito bem alguém aqui da plateia e dar um grito no ouvido dela ela ia dizer meu irmão na moral meu ouvido doeu porque dói porque tem energia sendo transmitida ali de forma muito intensa vamos fazer um teste deixa eu gritar no teu ouvido vai não vou não vou não com relação a terceira qualidade fisiológica que a gente fala é o timbre que me permite diferenciar sons de mesmo comprimento de onda e mesma frequência porém emitidas por fontes diferentes por exemplo de mesma amplitude e mesma frequência mesma amplitude e mesma frequência isso vai se borrar e aí você vai conseguir distinguir esses sons de fontes diferentes ok? então vamos passar aí nossos sentidos percebem de forma distinta características das ondas sonoras como frequência timbre e amplitude observações em laboratório com auxílio de um gerador de áudio permitem verificar o comportamento dessas características em telas de vídeo e confrontá-las com nossa percepção após atenta percepção é correto é correto concluir que as características que determinam a altura do som opa a altura do som e a sua intensidade grifa aí altura e intensidade essas qualidades fisiológicas estão relacionadas ao que? a que características? frequência e é muito fácil né? very fácil mais uma questão fácil tem tem a do TRI né gente tem que sempre focar nele né? as vezes você pega uma questão no Enem e faz meu Deus como é que eu vou resolver isso aqui em 3 minutos 4 minutos isso não dá pra resolver em 3 minutos 4 minutos concordo mas veja pra você ter uma questão dessa você vai ter outra que você vai ganhar aquele tempo necessário então não se desespera tá certo? não se desespera pula ela pula pula tem que pular a gente tem que começar sempre a questão que você leu e fez e ganhou o tempo leu e fez vai pulando vai sempre fazer aquela questão que você lê e já sabe fazer o mais rápido possível é importante que você esteja sempre fazendo simulados pra que você comece a pegar o feeling da questão que você tem que pular e da questão que você tem que fazer rapidamente pra que você consiga equilibrar o seu tempo de prova ok? vamos pra pra próxima vamos continuar efeito Doppler efeito Doppler é aquele negócio que você sabe que é mas não sabe que é como assim? todo mundo aqui já assistiu corrida de Fórmula 1 eu me senti interlagos agora então quando a gente fala de efeito Doppler Ratunde falou um negócio no começo da aula que era o seguinte a frequência de uma onda depende de que? da fonte emissora e aí a gente pode trazer por um paralelo eu sou responsável pelo que eu digo não pelo que você escuta sentiu? caramba foi bonito até filósofo tô tentando tá bom então quando eu digo que eu sou responsável pelo que eu digo não pelo que você escuta é porque se existir um movimento relativo entre quem emite a onda e quem recebe essa onda a pessoa que recebe pode pode interpretar isso de uma maneira diferente então eu coloquei aqui no esqueminha se tu olhar direitinho essa bolinha que se desloca ela é uma fonte emissora ok enquanto ela tá em movimento você vê que ela tá se aproximando do garotinho e tá se afastando da garotinha aí beleza que estão felizes porque estão estudando o que? física claro então perceba que quando a bolinha que tá emitindo onda sonora vai se aproximando do garotinho o comprimento de onda dessa onda recebida pelo garotinho ela é o que? menor e se o comprimento de onda é menor a frequência ela vai ser o que? maior já que o som aí tá se propagando no mesmo meio a velocidade do som não muda a velocidade é constante quando a velocidade é constante comprimento e frequência é inversamente proporcionais se um diminuiu o outro aumentou então como o comprimento de onda é menor a frequência percebida ela é o que? maior já pra garotinha que tá ali atrás o som que ela vai perceber é um som de frequência o que? menor então ela vai perceber um som o que? mais grave e isso também pode acontecer pra luz tá bom? também existe efeito Doppler pra luz o vermelho e o azul né? aí você consegue até dizer se uma estrela tá se aproximando ou tá se afastando do nosso sistema solar ok? então vamos passar aí essa questão foi uma questão do Enem que caiu acho que foi retrasado se não me engano retrasado e diz o seguinte o mocego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas os quais voltam na forma de ecos após atingirem objetos no ambiente trazendo informações a respeito das suas dimensões suas localizações dos seus possíveis movimentos isso se dá em razão da sensibilidade do mocego em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem bem como das pequenas variações nas frequências e nas intensidades essas características lhe permitem caçar pequenas presas mesmo quando estão em movimento em relação a si considere uma situação unidimensional em que uma mariposa se afasta grifa aí onde ele diz se afasta em movimento retilíneo e uniforme de um mocego em repouso então vamos lá passa aí se a mariposa se afasta pessoal o tempo de retorno que é o tempo para a onda ir e voltar vai aumentar ou vai diminuir? vai aumentar porque vai ter que percorrer uma distância o que? maior porém como está ocorrendo um distanciamento a frequência percebida vai ser o que? diminuída o morcego vai perceber uma frequência mais grave isso quer dizer que a presa dele está fazendo o que? se afastando beleza? com a intensidade diminuída o que nos dá a resposta letra A intensidade diminuída tempo de retorno aumentado e frequência diminuída ok? então a gente fica por aí tem uma mensagenzinha para fechar com vocês que é uma mensagem de Mário Sérgio Cortella que diz o seguinte sumiu sumiu meu negócio cadê a tua? pulou para outro lugar não sei vamos embora diz o seguinte a verdadeira coragem não é não ter medo é seguir em frente mesmo com medo e isso é muito importante que vocês sigam medo sigam medo sigam em frente e tenha o medo ter medo é muito importante porque o medo nos prepara para as situações adversas na nossa vida e no nosso dia a dia ok? galera prazer enorme estar aqui com vocês é uma satisfação incrível obrigado Anatão obrigado Leajá pelo convite a gente fica muito honrado e espero que a gente possa ter ajudado um pouquinho o mínimo que seja mas que a gente possa ter ajudado e que no final das contas você consiga realizar todos os seus sonhos é o que a gente mais espera agradeço e valeu Música Música Música